Mais um passinho e risada gaúcha estará no interior do boxe. Tudo pronto, todas colocadas. Impaciência de Ludvika. Vamos ao pulo de partida. Dá atenção. Foi dada a partida. Friendless pulou com atraso. Toma a ponta. Canirra vai livrando cabeça de vantagem. Lá por fora, risada gaúcha. Ludvika avança mais aberta a Kayak. Kayak avança por fora. Livrou cabeça de vantagem. Una Fortaleza tomou a segunda. Necessity corre em terceiro. Avançou pelo meio. Tomou a segunda. Avança, tenta e toma a ponta. Una Fortaleza em segundo. Ludvika em terceiro. Kayak em quarto. Galapsoviti em quinto. Na sexta colocação vai atuando o Lá por fora. Kondar Seksuban. Em sétimo, Canirra entra um pela grande curva. Na ponta junta a Serpentana. Agora lá por fora ou na Fortaleza. Livrou cabeça de vantagem. Necessity em segundo. Kayak em terceiro. Ludvika próximo em quarto. Galapsoviti em quinto. Kondar Sekswan. Em sétimo vai atuando a Friendless. Oitavo, Carnirra. Em nono, Ponta Peniche. Em décimo, Risada Gaúcha. As competidoras vão pisando a seta dos setecentos. Do vencedor na Fortaleza. Segue ponteando. Kayak em segundo. Necessity em terceiro. Ludvika em quarto. Galapsoviti em quinto. Contorna a curva chegada. Entram pela reta final. A seiscentos do vencedor na Fortaleza. Linha quatro e cinco tem a ponta. Necessity virou. Luta a Serpentana. Tenta a segunda. E vai tentando a primeira com Kayak. Bem aberta avançando. Calma. Ludvika procurando uma passagem. Friendless vai avançando. Pisaram os três anos. A Kayak já dominou. Livrou cabeça, pescoço. Meu Corvo, um gorme inteiro. Ludvika se atirando para dentro. Lá por dentro. Tomou a segunda. Cá por fora. Friendless. Quarta no terceiro. Kayak. Sai o Tirano. Três, quatro e cinco. Ludvika em segundo. Na ponta. Kayak com vários e vários corpos de vantagem. Ludvika em segundo. Ponta Peniche lá por dentro. Tomou a terceira. E luta pela segunda. Firme e fácil. Kayak. Ludvika em segundo. Ponta Peniche em terceiro. Cruza uma faixa final. Kayak. Segundo entre. Ponta Peniche aqui por fora. Lá por dentro. Ludvika. Depois. Escanirra, Risada Gaúcha até Una Fortaleza. Boa noite a todos. E até semana que vem. Se Deus assim permitir.